Quem quero comer? Quem quer comer? Levanta a mão! Quem quer comer? Quem quer comer? Levanta a mão! Eu! Quem quer comer? Fala! Eu! Levanta a mão! é o que tem que assistir essa entrevista com justin bieber é demais 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 eu vou colocar o link aqui embaixo é uma graça a 666 filha eu percebi uma coisa que a mamãe nunca combina sua roupa em casa eu percebo porque está no filme brigada olha que legal não passa o pó na mamãe tá ela cisma com a lente passa isso faz a maquiagem na mamãe cobre todas as minhas pintinhas tá tá bom e isso cobre com a maquiagem pessoal pessoal estão precisando de uma um pozinho na cara que isso aqui fala 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 bá bá tá precisando de um pente nesse cabelo né bebê falou mamãe você não penteia meu cabelo sabe quando a gente vê certas fotos a gente criança gente ficar brava com a nossa mãe acho que a vitória vai ver certos vídeos vai falar mamãe você não penteava meu cabelo acho que ela vai falar isso quando ela crescer outra coisa que ela vai falar mamãe você não combina minhas roupas telefone está tocando vamos lá vamos pegar vamos pegar o que está falando não é esse então fala o que é esse então fala o nome fala de novo só um pouquinho tá porque esse é forte tá bom tá um que linda vamos ver qualquer esse esse é úrsula mate da bruna tavares da pausa para feminices cuidado meu amor é forte isso como que é o nome disso aqui fala para mamãe fala tira mãozinha tira esse é só isso só para passar assim ela tá falando assim porque ela não sabia falar batom direto então ficava explicando para ela falar em sílabas eu filha fala bá ela bá aí tom então agora ela fala batom separado ela fala bá dá uma pausa tom é demais 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 hoje eu tenho que fazer tanta coisa aqui em casa tem muita coisa por organizar para a gente fazer a viagem para o brasil eu tô tentando me desfazer de um monte de coisa eu já dei bastante coisa para o guru eu lembra dessa loja que eu fui aqui é tipo um brechó assim gigantesco aqui nos estados unidos ficado já levou sacos e sacos de coisas eu não sei a gente acaba acumulando muitas coisas ao longo do tempo e principalmente assim eu sempre bem eu sou pior o ricardo é mais fácil de se livrar das coisas e ficou assim não mas e se eu precisar a mas e se eu precisar por exemplo não exemplo pra vocês por exemplo minha área aqui de maquiagem está bem organizada eu fiz o vídeo das maquiagens eu tenho mais coisa da bruna tavares para mostrar eu tenho algumas capinhas de celulares que não serve mais eu não sei o que fazer com elas eu quero muito mostrar pra vocês meu gaveteiro minhas coisas aqui preciso lavar pincel preciso organizar coisa preciso livrar de coisas preciso separar roupas que eu vou colocar na lojinha do joelho então eu tô super assim e o pior é que toda vez que começa a fazer alguma coisa óbvio que a vitória que é um pouco de atenção né mas eu tô tentando fazer com que ela participe assim das atividades a gente vai lá lavar a roupa agora vou ver se ela me ajuda a enfiar pelo menos na máquina é pra mamãe esse top põe dentro bateu coco homem então ajuda a mamãe aqui é os botões o ruim de jogar as roupas aqui embaixo né porque não sei se já viram a gente abre a portinha do banheiro e joga roupa aqui embaixo é que fica uma montanha considerável porque eu que os olhos do meu coração não sente então eu não vejo a roupa então eu não sinto a bagunça aqui é péssimo péssimo agora o momento favorito dos botões roubam na peraí mamãe tem que te ensinar eu não acho que é uma boa idéia a gente fazer isso né não vamos lá não diz filhinha espera um pouquinho tá espera um pouquinho então fala espera ela para uma mãe espera um pouquinho vamos começar do zero tá aperta esse o power só uma vez um isso vão virar até o último mais um aí agora mas amor mas outro botãozinho a gente vai por em água fria porque não quero água quente assim 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 e agora play legal né filhinho fascinante eu lembro de estar aqui na lavanderia até com vocês uma vez que ela era bebezinha eu pensei gente a primeira vez que ela tá vendo uma máquina de lavar é muito engraçado né como tudo é fascinante dele pra mim também na verdade eu amo como que pode pensa assim antigamente nossas mães lavavam as fraldas de pano na mão gente na mão com que elas fazem tudo me conta como ela já sei não existia mídia social na verdade não ali é o que eu tô falando põe na caixinha ali e cai lá embaixo no porão lá embaixo papai outra coisa que fica imaginando o que ela pensa né pra onde que vai a roupa porque é muito abstrato nela não vê onde vai lá pra cá a cabeça que desaparece eu acho que sim né tipo acabou aí aí e daí aparece na nossa gaveta acho que todos nós pensamos assim né quando as nossas mães lavam roupa parece que é mágica tipo a gente largava a roupa no chão eu pelo menos algumas vezes fiz várias vezes isso mamãe te amo obrigada e aí aparecia limpa depois então é mágica né acho que é um ciclo né agora é a vez da vitória pessoal tô aqui dobrando as roupas da vitória né lavei roupa tinha que fazer isso vitória assumiu um pouquinho o que você tá fazendo o que isso o que que é isso o que que é isso o que que é isso então fala pra mamãe o que que é isso fala o que que é isso o que que é isso filha o que que é isso o que que é isso o que que é isso filha vem aqui 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 vitória vem aqui vem aqui vem aqui o momento que eu falar com você ai meu deus não no meu sofá não não dá pra mamãe tá tá vamos lavar a mão vem gente olha isso que aconteceu no meu braço filha olha aqui pra mamãe ó deixa eu deixar de falar um negócio vem aqui deixa de falar filha olha aqui o batom é o batom é da mamãe tá você não pode passar isso olha aqui pra mamãe só pode passar o da princesa tá bom esse é de quem então então fala esse é da mamãe não se vai sujar a casa inteira vamos lavar a mão eu achei até que demorou pra ela fazer isso porque a gaveta de batom vou mostrar depois pra vocês tá baixa eu preciso mudar a vi quer te mostrar o negócio vem aqui filha o que que foi vi olha o que? o que que é isso? ó provei o batom da marina smith rosa ó gostei já coloquei de novo já até gravei outro vídeo com ele agora finalzinho de noite hoje foi um vlog super light só pra vocês verem a bagunça que está na minha casa porque dá bagunça que eu me organizo entendeu eu tava assistindo uns pedaços do vídeo eu vi que tem coisa espalhada pela casa inteira mas faz parte mas o que importa é que a vitória estava feliz e eu também estava feliz e a bagunça a gente vai arrumando aos poucos tô me preparando pra ir pro Brasil estou animadíssima 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 vai ser muito bom e nós vamos em família eu e o ricard e a vi tudo junto então vai ser muito muito mais gostoso do que viajar sozinha mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo super light super leve só de fofuras da gente no dia a dia e lembre-se em ba tchau pessoal lembre de avaliar o vídeo fiquem com Deus e até amanhã tchau